Oi pessoal, meu nome é Aline, pronto, meu esposo. Nós temos duas cachorrinhas que eu peguei para... Peguei um abrigo para adoção, vai fazer agora dois anos em agosto. Eu vi o anúncio na internet e eu já estava procurando, vi vários cachorrinhos que estavam para adoção e me encantei pelas duas. Peguei a Anitta primeiro, que era aquela maiorzinha. Uma semana depois, peguei a Kendi. Também pela internet, já fui na casa da pessoa que tinha resgatado. Essa é a Anitta, que eu peguei primeiro. E uma semana depois, eu peguei a Kendi. Eu peguei, é todos juntos, em torno de 45 dias de vida. E aí, elas foram crescendo, a Anitta foi querendo mandar no território, né? E começaram a haver dificuldades. Elas se estranhavam, às vezes. Elas só deixavam entrar quem elas quisessem. Meu pai não conseguia entrar em casa. O direito que ele tinha era de ficar só lá em cima no quarto. Não podia descer. E quando a gente ia receber uma pessoa, ou chegava alguém pedindo informação, ou cardeiro, ou alguém, ela latia sem parar e a gente não conseguia tirá-la do local, para poder atender a pessoa. Então, culminou que meu pai não conseguia mais ficar próximo dela, ela não aceitava, e todas as dificuldades. E aí, quando foi um dia, quando ela está com algum objeto, um pedaço de pão, ou um ossinho, ela não aceita que ninguém chegue perto. E quando ela estava dormindo, e você passava perto, se ela acordasse assim, em sobressalto, ela estranhava também. E quando foi um dia, o meu sobrinho estava passando, meu sobrinho de sete anos, ela estava dormindo. Essa aqui que está indo embora agora, né? E ela arrancionei. E está olhando para eles voltando um pouco agora, né? E ela arrancionei, embora goste muito dele. Ela é a pessoa da casa que ela mais brinca, que ela mais procura ficar próximo. Seu sobrinho com qual idade? Sete anos. Na época ou agora? Agora. E aí, quando isso aconteceu, eu pedi informação sobre alguns adestradores, e me passaram o nome da empresa de vocês. Então, me falaram, foi quando eu entrei em contato com o Olivier, que deram o telefone, e eu liguei na esperança de receber uma notícia boa. Que tinha jeito. O que eu já estava pensando era em alugar um canto, morar no outro canto, levar as cachorras comigo. Eu já estava pensando já, eu quero que eu ia fazer. E aí, foi quando veio o Olivier e o Daniel. Começaram as aulas. Já na primeira aula, a gente já sentia uma diferença. O mais difícil de ser modificado foi mais a aceitação do meu pai próximo. Mas hoje, já, com as oito aulas que já houveram, ela já aceita, e o papai já entra. É como se ele não estivesse, já fala com ela. Ela não demonstra nenhuma agressão. Não houve maltrato nenhum. Foi tudo de uma maneira educativa. Nós fomos orientados, porque nós também não sabíamos como lidar, né? De pequeno. Pequenininha, ela assim, com poucos dias aqui em casa, quando o papai chegava perto, ela já arrojava. Isso ela com menos de um mês, praticamente. Ela já arrojava. Se chegasse perto, quando o papai chegava perto da mamãe, que ela era doida por ela, aí ela ficava doida. A rojava, latia, né? Não aceitava. E hoje, já assim. Então, o que a gente está ainda treinando um pouco, é só essa questão da pessoa de alguém chegar e ela atender quando a gente pede para ela voltar. Na maioria das vezes, ela faz. Mas tem algumas vezes que ela também não atende muito. A gente joga um aguinho, sorrinho, aí ela retorna. Por conta dessa agressividade que ela tinha, acabava prejudicando também, porque chegava alguém e ela tinha que ficar presa. Ou, às vezes, quando brigava com a quentezinha, também a gente afachava, né? Colocava um pedacinho no quintal, um pedacinho no quarto. E eu não tinha coragem de ir passear com ela. Eu tinha medo que ela avançasse em alguém ou que ela encontrasse com outro cachorro. E já na sexta aula, a gente fez o primeiro passeio, sabe? Foi super tranquilo. Ela adorou. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Realmente, assim, eu gostei. Gostei. Pois. E indico também a quem me permite. 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 E indico também a quem me permite.